E toda essa ferida emocional impacta profundamente a nossa vida na fase adulta, aquela mulher que é super competente, mas não consegue uma boa promoção no trabalho, não consegue se sentir ou ser reconhecida no trabalho e na família, não consegue bons relacionamentos, sempre em crise de ansiedade ou com vergonha de se mostrar, até explodindo também o próprio corpo ou encurvando o corpo para se esconder. As feridas emocionais têm grande impacto na nossa vida adulta. E como que a gente resolve isso? Com muita terapia, terapia de shiatsu na água, terapia de acupuntura emocional. Aqui na full terapia, nós usamos o floral F-Core, porque os seis tratamentos do floral F-Core, olha para as seis feridas emocionais.